Tudo bem? Eu sou o Gilberte Martins, aqui do canal TV Resistência Contemporânea. A gente traz aqui para compartilhar com você, trabalhadora, trabalhador do Brasil, mais uma matéria importantíssima desse cenário político brasileiro difícil, que é o início do governo Lula, onde tem golpistas de todos os lados tentando derrubar o jovem governo, o governo que acabou de iniciar. Vocês viram aqui no nosso canal, por exemplo, já no dia de hoje e ontem, que foi encontrada ou encontrado pela Polícia Federal um documento, uma minuta, uma espécie de rascunho de um golpe. O documento nós detalhamos hoje no Bom Dia TVRC com você, trabalhadora e trabalhador do Brasil. A gente mostrou detalhes que a Globo mostrou ontem para todo o país. A gente também fez a mesma coisa aqui no canal. detalhes de um rascunho, de um projeto, de uma minuta que foi encontrada pela Polícia Federal, onde estava escrito como seriam tomadas as decisões para o golpe no Brasil que Bolsonaro daria com a ajuda de vários setores, do próprio governo dele e de aliados. O Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, pode, inclusive, ser expulso da Polícia Federal, por isso, além de preso. Bolsonaro está foragido. O Eduardo Bolsonaro está foragido, segundo a matéria que a gente mostrou aqui. O Carlos Bolsonaro está foragido. E nós estamos aqui com o Lula e as instituições lutando pela democracia brasileira. Eu vou mostrar a matéria para você aqui agora, mas antes, por favor, compartilhe nossos vídeos, assista as nossas lives, vire membro do canal. Repito, o membro não é para a gente ganhar dinheiro. 2,99 não enriquece ninguém. É para você fazer parte, é para você estar junto, para você estar junta, nesse projeto aqui, que é o canal TV Resistência Contemporânea. Então, venha para cá, venha para cá e compartilhe o máximo esse vídeo. Comente aqui embaixo. Olha aqui a matéria. Olha isso aqui. Está lá, no Diário do Centro do Mundo. Aliados de Bolsonaro sugeriram prender Moraes como parte do Estado de Defesa no TSE. Políticos radicais próximos a Bolsonaro sugeriram que ele prendesse Alexandre de Moraes como parte do Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O assunto foi discutido no Palácio da Alvorada, com parlamentares de dois partidos diferentes, defendendo a prisão do ministro por suposta interferência direta no processo eleitoral. A informação é da coluna de Paulo Capelli, no portal site Metrópolis, que a gente já mostrou aqui para você no canal. A avaliação do grupo era de que uma simples intervenção no TSE não surtiria o efeito desejado pelos bolsonaristas, pois o Supremo Tribunal Federal, STF, poderia reagir à medida golpista. A ideia não teve apoio de figuras essenciais como dirigentes dos partidos e acabou sendo descartada. A Polícia Federal, como vocês viram aqui no canal, encontrou na casa de Anderson Torres uma minuta de decreto criada por Bolsonaro para instaurar o Estado de Defesa. A ideia era anular o resultado das eleições e criar uma investigação por abuso de poder e suspensão. O ex-ministro da Justiça alegou que o documento foi encontrado fora de contexto e que seria triturado. Além de Lula, vocês, trabalhadores, trabalhadoras, juventude brasileira, sabem muito bem que Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, junto com seus pares, foram importantíssimos na luta a favor da democracia brasileira. A figura do próprio Alexandre de Moraes era uma figura atacada diariamente pela horda bolsonarista e pelo próprio Bolsonaro e filhos e aliados. Então, o golpe que está aí detalhado nesse documento, nessa minuta que nós mostramos aqui no canal ontem e hoje, além desses detalhes, você tinha, Bolsonaro tinha ao redor dele parlamentares de dois partidos políticos, precisam ser identificados, que pediu a prisão do Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro deve ter recebido com muita alegria essa sugestão. Porque ele, o próprio Bolsonaro, atacou em diversas ocasiões o ministro Alexandre de Moraes, tentando desqualificar o trabalho do magistrado, do ministro. Então, está aí a matéria. Escreva aqui o teu comentário. O teu comentário é fundamental. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.